A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Vou ver a hora de se entregar pra mim Correndo a maquiagem com o suor Espírito no ar, os corpos são o sol Mas isso aqui não pode entender É tão especial Que eu nem sei dizer Eu nem sei como dizer qual vestido é mais bonito Te confesso pra mim, tanto faz Você é a perfeição Responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa pra ficar lá em casa Vendo aquele DVD do exalta É a minha sugestão Nossa noite está em suas mãos Fazendo amor até o amanhecer A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Correndo a maquiagem com o suor No espelho nossos corpos são o sol Mas isso só quem ama pode entender É tão especial Que eu nem sei dizer Tá aí, vamos bater palmas Estamos aqui ao vivo com o Vitinho Seja bem-vindo, Vitinho Dá um alô pra gente aí Alô, Dinobelo Alô, ouvinte da Rádio Nova Metrô Prazer, Zássio, tá aqui de volta com vocês Tá aí, estamos com ele A gente vem divulgando esse evento Na casa do Gaúcho Suel e Vitinho Foi fechado já faz... Acho que foi lá em fevereiro que foi fechado esse evento Fevereiro, março Já tá na Rua um tempão E todo mundo aguardando Suel e Vitinho Hoje chegou o grande dia Graças a Deus Vamos quebrar tudo Eu quero agradecer a página Pagodeando Que está levando essa entrevista para o Brasil inteiro Quase 2 milhões de seguidores E a página Pagodeando Nossa parceira aqui compartilhando a entrevista Vitinho, obrigado mais uma vez Nada, eu que agradeço você sempre aí Desde já Não é de hoje, né? Que você dá o apoio Não só a mim Que eu sempre falo Não só a mim Mas essa nova geração do Pagode Que tá chegando aí Tá chegando com um gás novo Tá chegando Rapaziada unida Que é o mais importante Tá fortalecendo bastante a gente E você faz parte disso aí, né? Você E toda a galera que tá se unindo aí Pelo samba, né? Eu... Aquela versão da... Aqui já já a gente vai ler as mensagens Aquela versão da Sandy Junior Ficou melhor contigo Tem aqui Tem uma mensagem Obrigado Eu queria falar Ontem a gente entrevistou o Mumuzinho E a gente falou de ti Na questão do joga-corda Do ajudar o próximo Sim E ele lembrou de ti ontem Eu queria que tu mandasse um abraço pro Mumuzinho Falou, Mumu! Tamo junto O Mumu também tá sempre junto com a gente Né? Sempre que... Tamo sempre se encontrando nas resenhas O Mumu é parceiro demais Tá falando de ti sobre o Pedrinho do Cavaco Mandar um abraço pro Pedrinho do Cavaco também Pedrinho, nossa artista também Vai tá no meu DVD em breve, hein? Vai tá, né? Já já a gente vai tá falando 14 horas 3 minutos Esse é o programa Alô Metrô Especial de sábado Muita mensagem Pessoal compartilhando Bombando a live A Carla Annelise curtindo a gente O Rodrigo curtindo a gente Denis Goulart curtindo a gente O Henrique Kojac curtindo a gente Alexandro Tucão curtindo a gente Munique Sedan do Rio de Janeiro curtindo a gente Muitas mensagens Pessoal que tá chegando agora Compartilhem Estamos aqui com o Vitinho Que vai estar daqui a pouco Lá na casa do Gaúcho Daqui a pouco, inclusive A Rádio ao Metrô vai estar lá também Vitinho, vamos falar das novidades Bora! A gente, quando a gente tava A última entrevista que a gente fez Aqui o ano passado Estava lançando a música Em Suas Mãos Né? Sim E de lá pra cá Já saiu atuação Já saiu inconsequente Já vazou mais uma aí do DVD Eu queria que tu falasse aí Dessa nova fase do Vitinho Que vem Eu tô acompanhando tua agenda Todo dia 31 já sai A agenda do mês E eu tô acompanhando Diversos shows Cara, que legal Verdade, cara Pô, eu tô muito feliz Com essa nova fase Da minha vida, né? É... Faz um tempo que eu não venho aqui Eu já tava com saudade também De vir aqui Pra poder mostrar Essas novas músicas Pra você E... Mas agora Tamo botando papo aqui em dia E eu só quero agradecer também Aos ouvintes aí E vem coisa nova aí A gente tava falando aqui Nos bastidores, né? No dia 12 de junho Vou aproveitar Anunciar pra galera Que tem o meu DVD Lá na quadra da Beja Flor De Nilópolis Eu sei que é um pouco longe Pra galera aqui Mas Quem quiser Já garantir o seu ingresso Comprar sua passagem Chegar lá junto comigo Dia 12 Tamo junto Tá bom? Vai ter participações de Thier Amsterdã Pericão Sorriso Maroto Pixote Imagina Samba Pedrinho Vamos tá lá também Vai ficar bem legal Deixa eu pegar pra te ajudar aqui Deixa eu pegar pra te ajudar aqui Dia 12 de junho Dia dos namorados Vitinho vai tá gravando Seu segundo DVD Com a participação G15 MC G15 Thier Amsterdã Imagina Samba Péricles Sorriso Maroto Pixote E Pedrinho Que agora é o Pedrinho Não é o Pedrinho do Cavaco Pedrinho E vai tá demais Gravação Do DVD Sonhos Ingressos à venda Acessa aí o link Promoção lá Com a rádio FM o Dia Do Rio de Janeiro Mandar um abraço pra todo mundo aí Da FM o Dia 2P 2 2x2 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 A gente fala um pouquinho Da 2x2 Queria que tu falasse 2x2 foi um projeto Despretencioso Que nasceu de mim Do Baica Na verdade A gente só tinha A vontade mesmo De cuidar da carreira Do Projeto Vitinho Sim Como sempre foi no início Você acompanhou Nossa caminhada Claro Quando a gente vinha Sozinho aqui pro sul E apenas apostando E com o tempo Isso foi aflorando Essa ideia Dentro da gente A gente passou Por alguns escritórios Mas sempre houve Essa correria A gente costuma dizer Que a gente era Uma empresa Dentro de outras empresas Sim E foi crescendo Essa vontade De 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 tá cuidando Da minha carreira E a gente foi aprendendo A como fazer Cada escritório Que a gente passou Também Foi um aprendizado A gente Teve Vários tropeços Como Como todos Na caminhada tem Isso aí foi Ensinando um pouco A gente E hoje estamos Com a 2x2 Não era Um projeto De ser Um escritório Pra cuidar De vários artistas Né Apenas a carreira Do Vitinho Mas Foram surgindo Amigos No caminho Como foi o Pedrinho Né Moleque Gente boa demais Super legal de lidar E talentoso Também E agora por último Imagina Samba Né Que Também tava saindo Do escritório Lá Que a gente tava saindo Também Pediram uma força E Não teve como negar Né irmão Imagina Samba Que amigo Tem muitos amigos Pessoais da gente lá E Já tinha uma caminhada Também Isso daí até Agregou um pouco Né A marca 2x2 Ao escritório Também E hoje Estamos aí Que legal Desejar sucesso Eu já vim acompanhando Isso Já tava prevendo Essa parada Um olhar assim Meio Meio Empresário Que Bem empreendedor Assim Que tava acompanhando Já Vocês Fazendo uma 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 turnê Uma Levando Sempre nos shows Que é o que a gente tava falando Ontem com o Mumuzinho Levando sempre o Pedrinho Nos shows Sim É muito legal isso Vitinho É legal de ver E é legal ver Que é verdadeira Dessa ajuda Eu converso com o Baíca Direto E em breve também Vamos tá gravando O DVD do Pedrinho Também É doido Pedrinho pra quem não sabe Não quero despedida É uma composição dele Não quero despedida Sucesso do Mumuzinho É uma composição do Pedrinho Entre outras E vai ter Vai ter composição do Pedrinho No meu DVD também Vai Moleque é talentoso demais Vitinho O pessoal tá aí Tá pedindo música O que que pode sair aí Vamos lá Onde tudo começou Baíca Você se levantou E eu notei Colocou o vestido novo Que eu te dei Não se despediu Pra trabalhar Eu vi quando botou O telefone Pra vibrar Foi abrindo a porta Devagar Com maldade Pra não me acordar As mensagens Não paravam De chegar Você deixou pra ler No carro Tudo pra me despistar Eu fui Atrás Seguindo Seu itinerário E na cabeça A frase Não tem nada a ver Eu pude perceber Que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho Nem ouvidos Pra você Só me resta Te dizer Tire suas coisas De lá Eu nem quero Ter que te encontrar Deixa a chave Do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar E estou cancelando Seu cartão E o seu lugar No coração Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário Dessa traição Você se levantou E eu notei Tá aí Vamos bater palmas aqui Vocês não estão com fone Que nem eu Cara Parabéns Obrigado Agradecer também Agradecer também ao Juliano Grande profissional Está contigo Nessa caminhada Já faz um tempo É verdade Juliano está comigo Já Desde Da metade do caminho Juliano A gente conheceu Juliano Lá em São Paulo No interior de São Paulo No interior de São Paulo Que foi quem começou A fazer nossas correrias Lá em São Paulo A gente decidiu Trazer ele Para Fazer a correria Junto com a gente Esse moleque vai agregar Com o nosso trabalho E trouxe ano Conheci o Juliano No hotel Quando eu fui visitar O El Tinho do Presente Pode elogiar muito Não se não faz merda Depois Mandar um abraço Para todos Que estão curtindo Hoje Rapaziada O Suel O Vitinho Teve show Ontem de noite Teve show Tive sim Lá em Mesquita No Rio de Janeiro Olha aí Cara Mas aonde lá Lá no clube Mesquita Lá no Mesquita Tênis Clube Tô falando Onde tem piscina Tem tudo lá né É Eu falo que eu fui jogador Lá ninguém acredita Cara É Jogou bola Joguei em 2011 Lá no Mesquita Pô Lá passei meus bocados Lá Passei É que não tem foto E não tem vídeo Daí o pessoal fica zoando Mas eu joguei É mesmo Cara Joguei lá no Mesquita Sim Ninguém acredita Já vem as mensagens Aqui E aí Vitinho Vamos quebrar tudo hoje Luiz Felipe Bora Matheus Moreto É o back vocal Do Oscar Chintel Tá aí Opa Tá lento Pravou um DVD lá em Pelotas Agora Buscar meu irmão Parceirão Parceirão A Casey Gabriela Queria estar ali Rafa Vai ser Vai ser Fã dele Dessa vez Não entendi aqui A Casey Gabriela Curtindo a gente Lisiane Barella Curtindo a gente também Marlon Todo mundo curtindo Vitinho Só pra finalizar Nossa entrevista 14 horas 12 minutos O que que dá pra adiantar aí Dessa gravação de DVD Vai fazer uma releitura Do 22 minutos Vai fazer uma releitura Da carreira Assim como foi no primeiro DVD Como é que vai funcionar Vou fazer uma releitura De As minhas músicas de sucesso Né É E vou colocar músicas novas Também Vou tentar fazer uma mistura É Um pouco de cada coisa Relembrar Alguns artistas Que eu também É Faço questão de lembrar Que foram Minha referência musical Mas isso aí A gente vai deixar de surpresa Lá pro dia 12 Quantas inéditas? Tem bastante inéditas? Tem bastante inéditas Eu não lembro ao certo 11 inéditas 11 inéditas? Isso Nossa senhora Tá aí Vamos botar aqueles convidados Pra piar lá no dia É Assim De influência Da tua infância Do teu início Como cantor No primeiro DVD Tu deixou bem claro Que tu é muito fã do Leomar Muito fã do Leomar E do Péricles E do Péricles Eram dois sonhos Que Que Eu queria realizar Assim também Muito fã do Belo também Mas infelizmente Dessa vez Eu não conseguia Né Que a agenda dele Não bateu Não bateu Mas O Péricles Eu não acreditei Quando ele falou Que vinha E Prontamente Ele aceitou Ele Até Não tinha contato dele Consegui fazer contato Pelo Instagram Mas ele respondeu Né E Me tratou super bem Lá E aceitou o convite De boa Tá aí Que legal Pra quem acompanha A carreira do Vitinho Desde o início Aí Todos Acredito Estejam desejando Não conseguem falar Aqui Até porque A gente não consegue Ler todas as mensagens Mas desejando sucesso Eu sei que é um grande Uma grande responsa O Baí que eu acho Que te breca Ali em algumas coisas Porque agora Com o escritório Organizar toda Toda essa parada Sozinha Como o próprio Imagina Samba Fez isso no mês passado Sim É em abril Então eu acredito Que a tua cabeça Esteja a mil Né Falta 31 dias É Mas ao mesmo tempo Que a cabeça Tá a mil A gente tá super ansioso Já pra entrar em estúdio Já pra Pra organizar tudo De ver a estrutura montada A gente fica naquela adrenalina Que legal Cara Que legal Quem gravou um DVD Até em escola de samba Foi o próprio Piquinovo Uns dois anos atrás Também Gravou lá numa escola de samba Do Rio de Janeiro Se eu não me engano É isso mesmo Foi qual? Na Portela Na Portela Tá aí Tem vários cantores aqui O pessoal quer música Então eu vou finalizando Essa entrevista Lembrando que hoje Tem Suel e Vitinho Na Casa do Gaúcho Antes tem Na Levada E Grupo Piração O pessoal que chegar ali Vai dar de cara Com o balão da Nova Metrô A Nova Metrô Vai estar lá A partir das 8 horas Então quem quiser chegar lá Tirar uma foto Vai ter uma brincadeira também Vai ter uma caixinha lá Para o pessoal tirar uns brindes Copos Camisas Boné Então fiquem ligados aí Quando entrar Passa pela Rádio Nova Metrô Que vocês vão estar ali Acompanhando uma parada Bem legal Que a gente está dando início hoje Mandar um abraço Para o samba da tropa Para toda a rapaziada da tropa Que está fazendo esse grande evento Suel e Vitinho Suel o primeiro show solo E o Vitinho aí Apresentando Essa nova fase Do Vitinho Vitinho vem agora Gravar o seu Segundo DVD Terceiro trabalho Segundo DVD Terceiro trabalho É verdade É verdade Começamos com o AP E agora Esse DVD aí Tá aí Baíca agradecer mais uma vez Baíca vocês olham ele Com um violão na mão Mas isso aí é um monstro É um monstro É um cara visionário Parada lá Aquelas paradas do Vitinho No início Com o piano Ih Eu olho pra vocês Eu vejo história Parte musical é tudo dele É tudo dele Quinze horas Quatorze horas Quinze minutos Com vocês Aí o que a gente vai finalizar Eu quero agradecer a todos Que compartilharam Mandar um abraço Para todos aí Tem o Matheus Pretinho Queria que tu mandasse um abraço Para o Matheus Pretinho Alô Matheus Pretinho De São Paulo Grande abraço Para você meu irmão Tamo junto E aproveitando aqui Mandar um abraço A toda a galera Daqui do Rio Grande do Sul Não só de Porto Alegre também Mas como eu falo para você É uma galera Que eu tenho muito carinho Porque foi daqui Que surgiu o Projeto Vitinho Para o resto do Brasil Então vou sempre lembrar aqui Nas minhas boas memórias Dessa galera aqui do Rio Grande do Sul Então obrigado galera E espero vocês logo mais Lá na casa do Gaúcho Para a gente matar a saudade Valeu? Tá aí Contigo Baricá Bora Meu amor É tão ruim Fechar os olhos E saber Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito Sem nem mais Querer falar de amor Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Restou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você venha me dizer Que acabou Que o nosso caso foi jogado a tua casa E que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo E fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Tá aí Vitinho Vitinho no estúdio da Nova Metrô É isso 14 horas 18 minutos O Vitinho vai descansar E daqui a pouco Tem grande show Na casa do Gaúcho Eu vou tocar aqui Uma inédita Que vai vir nesse novo projeto Do Vitinho 12 de junho Alô galera Quem tá falando é o cantor Vitinho Também estou ligadaço Na rádio Nova Metrô Tamo junto A Rádio Nova Metrô